O MPB com tudo dentro está no ar e hoje eu vou fazer um podcast diferente. Várias pessoas já me pediram que eu falasse um pouco da minha relação com as gravadoras, né? Porque agora quase não tem mais disco físico, mas entre 2002 e 2017 eu participei ou escrevendo textos ou produzindo ou coproduzindo mais de 600 discos, né? E era uma coisa que eu sempre sonhei desde pequeno, porque eu fazia as minhas próprias fitas, né? Quando eu era pequeno as fitas de gassete, fazia capa para as fitas, escrevia a ordem, né? Lado A, lado B, aí colocava aí a minha mãe me via fazendo aquela coisa. Olha, meu filho, um dia você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Realmente, não ganhei muito, mas ganhei um pouquinho. Agora perdi também, né? Porque não tem mais disco físico, quer dizer, né? Também não estou ganhando mais dinheiro com isso. Mas eu vou contar para vocês como é que isso tudo começou. Primeira oportunidade que eu tive, eu fiz, foi uma coisa bem independente, não foi em grande gravadora. Eu fiz um texto para esse disco das Eternas Cantoras do Rádio, que na época era a Demilson Fonseca, a Ellen de Lima, a Violeta Cavalcante e a Carmela Alves. Aí já fiquei todo feliz, porque foi o primeiro texto assinado que eu tive. Nessa época eu já estava escrevendo o meu primeiro livro do Calbi e tudo. E aí eu trabalhava na Click Music, que era um site de música, né? Na internet. E aí não deu certo, por uma razão, e eu fui mandado embora e virei freelancer da noite para o dia, né? Aí fui procurar trabalho, aí fui bater lá no caderno Ela, do Jornal Globo, e falei, olha, eu sou jornalista, não sei o quê, mas também tem outros projetos. Estou fazendo a biografia do Calbi, e tenho o plano de fazer dois discos. Um é sobre uma cantora do rádio, que hoje em dia mais ninguém lembra, que é a Leni Everson, e outro que seria o Perla Canta Aba, com a cantora Perla Paraguaia cantando as músicas do Aba, que ela gravou várias versões. Aí os caras olharam para mim de cima a baixo e falaram, olha, a gente não aceita a Freela aqui, mas você é a pauta, você topa. Você topa fazer uma matéria para a gente. Aí foi a primeira vez que saiu uma matéria de página inteira comigo. Mas por que eu contei essa história? Não é por Egoa Trip, não. Foi por causa dessa história que eu consegui fazer o meu primeiro disco em uma gravadora. E foi uma coisa muito interessante, que foi justamente o A Voz Poderosa de Leni Everson. A Leni Everson é uma cantora dos anos 50, que poderia ter sido uma cantora de ópera, porque ela tinha pulmão para isso, ela tinha uma extensão vocal que poucas vezes eu vi em música popular. E eu fiquei encantado com ela quando eu conheci, que foi uma sorte, assim, por acaso eu descobri a Leni. E aí ela gravou na RGE, que depois foi incorporada pela Som Livre. Naquela época o João Araújo, o pai do Cazuza, ele ainda era o bambambam da Som Livre, né? E como é que eu ia chegar nele, né? Eu, assim, o cara iniciante e tal. O que eu fiz? Eu já tinha tentado sem sucesso. E quando saiu essa matéria no Globo, no dia seguinte eu peguei uma cópia, botei no envelope e mandei para a secretária dele. E dois dias depois ele respondeu, dizendo que achou ótima a ideia e que eu podia fazer. Então, querido, se você consegue estrear numa época, né, já difícil, como a nossa, para a música criativa, com um disco, uma coletânea, não é só um livro, da Leni Everson, eu falei assim, eu vou conseguir tudo que eu quiser na minha vida. Logo depois, o Carlos Sion me chamou, o grande produtor, para a gente relançar, assim, alguma coisa, eu dei a ideia de a gente relançar os dois primeiros discos da Maria Alcina, que nessa época estava completamente no ostracismo. Que são esses discos aqui, aí a gente colocou faixas bônus, né, botou fio maravilha, foi do festival, do Jorge Bem. E aí eu fiz um release super legal para ela, falando que ela tinha sido até tirada de circulação por causa de comportamento na época da ditadura. E aí, pouco depois, o Pedro Sanches da Folha fez uma capa com esses relançamentos. Então, aí foi o começo da volta dela. Então, eu tenho muito orgulho de ter dado uma pequena contribuição para a volta de uma artista tão importante. Como é importante a memória, né, como é importante as coisas não serem esquecidas, né. Uma pessoa viva, você fazendo uma ação, você traz um artista, ou ajuda a trazer um artista de volta, né. Depois eu fiz, justamente, o Pela Canta Abba, na BMG. Esses foram na Warner, esses que eu falei da Alcina. E aí, também foi outra comoção, esse do Pela Canta Abba, porque a Pela também estava um tempo esquecida. Então, eu fiz um show com ela na Boate Le Boy, na Boate Gay, que já não existe mais. Um pocket show, e foi uma comoção tão grande, não só o show, como o lançamento dessa coletânea, que o pessoal do departamento de imprensa da BMG, na época, ficou apavorado. Imaginem que o departamento de imprensa da BMG não acreditou que, assim, que eu relançando, a gente não tinha nem foto nova dela. A gente não tinha uma foto boa de divulgação. A gente fez uma foto de arquivo, essa capa. E a capa foi tão legal, foi feita pela minha amiga Tita Negri. Ficou tão incrível essa capa, que ela foi capa do caderno B do Jornal do Brasil, e foi capa do caderno D do dia, que são dois jornais importantes do Rio. E ninguém acreditou, porque era uma coisa feita com uma foto antiga e tudo. Você vê a força de um artista popular querido. E aí, logo depois, teve o lançamento na Ale Boy, que foi uma comoção. Teve até crítica no Globo dessa pequena apresentação de cinco músicas de um pocket show dela na Ale Boy. Então, realmente, esse meu começo de carreira foi bacana, porque foram vários tiros que eu consegui dar e que deram certo, né? Graças a Deus. Podem não ter sido financeiramente incríveis pra mim, mas em termos de repercussão, foi uma coisa muito legal. Eu também, por essa época, fiz também uma coletânea que foi muito legal, que foi o Bete Carvalho Canta Cartola, que foi a que mais vendeu, acho que, de todas que eu já fiz. Foi uma coisa que deu o maior pé, que foi muito legal. E também fiz resgatando o meu querido Calbi, que eu já tinha feito o livro dele em 2001. Aí, três anos depois, na BMG, eu fiz a Bossa e o Swing. Por quê? As pessoas conhecem sempre as mesmas músicas do Calbi, as mesmas músicas meio... mais bregas do repertório dele e tudo. Só que ele tem... Ele gravou muita bossa nova, ele gravou música americana, ele gravou coisas de jazz. E aí eu resolvi... Inclusive, ele gravou nos Estados Unidos. Então, aqui tem duas gravações. Foram as primeiras que ele gravou na Vick americana, que era a subsidiária da RCA. Então, também levei ele na mesma boate gay. Leboi, a gente fez uma comoção. Aí teve uma hora que ele falou assim... Nós somos gente, sabe? Uma gente muito especial. Então, quando ele falou essa frase, foi uma comoção. Eu peguei isso e joguei para a imprensa inteira. Aí foi um auê. Saiu as melhores frases da Semana da Veja, da Isto É, não sei o quê. E aí, uma semana depois, eu fui na casa dele e mostrei todas as matérias que tinham saído só sobre esse lançamento e esse show. E dava para encher uma mesa inteira. Aí ele falou assim... Demais. Demais. Que jeito dele. Aí ele me chamou de Diverinhas, porque o grande empresário dele que criou ele foi o Diveras. Aí ele falou... Olha, você está me saindo um Diverinhas, hein? Um Diverinhas. Entendeu? Maravilhoso, Caldinho. Samba, blim, blim, blam Tamanco batucando no quintal Samba, blim, blim, blam Tamanco levanta a poeira do chão Samba, blim, blim... Por essa época, eu conheci o Carlos Savala, um grande produtor musical e também que fez a remasterização de a maioria dos discos que eu produzi para todas as gravadoras. E aí ele estava fazendo essa história da Aldeon, ele estava selecionando o repertório e eu fui convidado para fazer os textos. Aí nós inauguramos uma grande amizade e também através dele e do Luíde eu comecei a entender como é que era essa coisa da remasterização dos discos, que é diferente de remixar os discos, né? É você valorizar aquelas coisas que já tinham na gravação original. Então, por programas de computador você pode melhorar o som. Como o som dos nossos vini sempre foi muito ruim, de uma forma geral, às vezes, no caso do vinil brasileiro, quando você faz uma boa remasterização, você consegue ouvir coisas que você não ouvia na gravação original. Isso aconteceu em vários trabalhos meus, né? Por isso que, assim, tem muito cultor de vinil, que eu respeito tudo, porque eu também sou, mas em alguns casos é preferível você ouvir o CD, porque você vai ouvir mais coisas do que se você ouvisse no LP. Em alguns casos, não me batam, tá? Mas isso é verdade. Porque eu posso constatar. Eu pude constatar. E ele me explicou muitas coisas, né? Um pouco antes da BMG fechar, eu fiz o último disco lá, que foi, que não foi divulgado. Aliás, fiz dois. Fiz um resgatando um show original do Luiz Gonzaga com a Carmélia Alves, no 6h30. Foi um show antológico reunindo o Rei do Baião e a Rainha do Baião. Aí a Carmélia Alves, na época, viva, né? A Rainha do Baião, ela chegou pra mim e falou, olha, se você conseguisse relançar o disco inteiro, sem cortes, ia ser incrível, porque no disco, na época, o LP cabia, não cabia muitas músicas, e a gente teve que picotar o disco. Aí eu cheguei lá e consegui. Consegui, então esse assim, talvez tenha sido o meu primeiro resgate, assim, de coisas inéditas, assim, realmente de começar a abrir esse baú, porque eu sempre tive essa curiosidade, como será o baú, né? Como é que as gravadoras guardam as coisas? Aí eu fui começando a ver que, na verdade, a gente sonha em chegar numa gravadora e ver todos os disquinhos, né? Organizados e tudo bonitinho, mas, infelizmente, isso não existe. Já quando eu conheci as gravadoras, a única que ainda tinha esse arquivo organizado era a Universal, por causa de um funcionário excelente que tinha lá chamado William Tardelli, que ele pegava as coisas mais importantes e colocava numa sala climatizada. Então, ele abria, assim, os armários e você via as fitas originais, né? As fitas rolo de cada disco. Mas as capas originais eles não tinham, né? E ele era muito organizado. Então, o arquivo mais organizado que existia era o da Universal, quer dizer, da Philips, que virou Universal Music. E a BMG também tinha muita coisa. A maioria, assim, o arquivo era bom, mas eu nunca tive, assim, um acesso muito direto a esse arquivo. Tinha mais com o William, que ele me colocava diante do arquivo de uma tela de computador e ele me ensinou a fazer várias buscas ali. Então, foi lá que eu consegui achar, inclusive, faixas inéditas de alguns artistas que eu vou falar em próximos programas pra vocês. Então, a primeira vez que eu consegui realmente lançar alguma coisa inédita foi o Luiz Gonzaga e da Carmela Alves. E o outro disco que eu fiz quando a BMG tava terminando foi esse aqui, o Nelson Moderno e Eterno, que o Nelson Gonçalves nunca quis ser moderno. Então, isso aqui já é uma brincadeira. Na verdade, eu peguei músicas de grandes autores chiques, digamos assim, que ele também gravou, como Tom Jobim, como Gonzaguinha, como Ivan Lins, como João Bosco, Silvio César, e fiz, assim, uma coletanha incrível pra você ver, aí que você vê o grave da voz dele, o grande intérprete que ele era, principalmente quando era música de dor de cor, né? Porque ele era imbatível em música de dor de cor. E aí o tempo foi passando, a Sony se juntou com a BMG em 2005 e pra coroar essa união de dois catálogos monstruosos, né? Tudo da RCA, BMG e tudo da CBS Columbia, né? Sony e BMG fizeram a série Máximo. Então, eu e o Marcelo Frost fomos chamados numa sala, foi o Flávio Pinheiro que me convidou e a gente... E aí a gente dividiu. Eu fiquei, tipo, 50 títulos e ele ficou com outros 50. E aí eu, como pesquisador maluco que sou, falei assim, ah, não, eu não vou fazer só dos cantores, né? Assim, mais comerciais que estão aí na mídia, não. Aí eu enfiei, assim, no meio dessa série e falei assim, não, vamos botar umas coisas diferentes aí. Aí, ó, consegui fazer a primeira coletânea da Lana Bittencourt, inclusive, consegui achar três músicas inéditas dela que nunca tinham sido gravadas, que foi de um disco que foi abortado, porque quando surgiu a Ternurinha Wanderleia, 64, 65, ela queria gravar um chamado A Ternura de Lana, né? E não queriam deixar por causa, porque já tinha A Ternuria que também era da CBS, aí que tem uma confusão e ela pediu rescisão e saiu. E aí, uma das músicas inéditas dentre essas três foi o Ternura do Lírio Panicali com Amaral Gurgel, música deslumbrante. A outra era o grande sucesso da Dalva de Oliveira, Nossas Praias São Tão Claras Isto É O Meu Brasil do Ale Barroso, Rio de Janeiro e a outra é Não, Eu Não Posso Lembrar que Te Amei grande clássico do Erivelto Martins na voz do Francisco Alves e depois do Nelson Gonçalves do Caminhamos. Então, também foram inéditas conseguirem. Nossas Praias São Tão Claras Nossas Flores São Tão Raras Isto É O Meu Brasil Nossos Rios Nossas Ilhas e Matas Nossos Montes Nossas Lindas Cascatas Deus foi quem criou E fiz da Maria Inês e Sua Gente que foi grande cantora nordestina grande inspiração da Aiba Ramalho fiz da Maria Creusa grande cantora de Bossa Nova e de Sama Canção fiz da Helena Pitch que foi uma cantora que fez muito sucesso nos anos 60 e 70 cantando músicas jaziscas música da era dos festivais e samba também inclusive foi ela a primeira que resgatou o Carimbó que hoje está tão em voga aí com o pessoal do Tecnobrega com essa turma toda do Pará ela foi a primeira que trouxe para o Sudeste o Carimbó e também fiz um show de lançamento desse disco com ela foi bem bacana e Vaucuri também meu querido uma pessoa que eu queria muito ter conhecido mas não consegui um cantor histriônico maravilhoso muito teatral na linha do Jean Sablon dos grandes chansonniers chansonniers franceses e foi a segunda coletânea dele que eu também aí sim eu consegui lá na RCA que eles me gravassem fizessem cópia de várias músicas que ele tinha gravado e 78 que eu nunca tinha ouvido aí consegui fazer uma seleção muito bacana eu não vou me alongar mais nesse programa porque as histórias são muitas eu tenho muitas histórias para contar são mais de 600 discos então veio a fase das caixas que eu via vários colegas meus organizando obras completas ou parcialmente completas em várias gravadoras dos artistas e aí a primeira oportunidade que eu tive foi a Sônia que me deu também o Flávio Pinheiro lá da Sônia que fizemos o Samba Malandro de Bezerra da Silva logo que ele faleceu fiquei encantado com o que eu ouvi assim eu não conhecia com tanta profundidade fiquei encantado com a obra do Bezerra e fiz temática assim né não consegui relançar os discos originais mas fiz uma coletânea temática que ajuda também as pessoas a entenderem melhor a obra dele né um só com as músicas de crítica social outro só com as coisas do crime organizado outras falando também de questões religiosas e questões de drogas e outro com vários personagens pitorescos que ele falava o pastor Trambiqueiro as sogras enfim essas pessoas que vem para atrapalhar nossa vida às vezes a malandragem da águia se acercava de mim me olhando de cima para baixo balançando a cabeça que sei é esse aí que é o homem 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 então queridos inclusive olha vários desses desses discos que eu citei aqui estão no Spotify você pode correr atrás e ouvir porque hoje é mais difícil ouvir no físico inclusive aqui na descrição eu vou colocar alguns deles alguns links para vocês conseguirem ouvir porque são maravilhosos acho que isso aí vocês vão gostar muito e na próxima semana justamente eu vou voltar falando ó do grande Biserra da Silva não percam não percam